Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estive conversando com o primo meu que está no Japão, agora há pouco, sabe? Faz uma hora mais ou menos atrás. Então pessoal, esse vídeo que eu vou fazer hoje, serve como um alerta, tá? Para essas pessoas que estão querendo ir para o Japão ainda este ano, tá bom? Então eu estive conversando com o meu primo que ele já estava, olha, praticamente quase que, nossa, mais de 20 anos no Japão. Então pessoal, estava falando comigo, embora tenha brasileiros ainda chegando no Japão, tá? E que muitos brasileiros que estão no Japão estão muito preocupados, tá? Com essa crise, tá? Que está tendo lá no Japão, né? Muito preocupados com a crise e com o desemprego, tá? Sabe por quê, pessoal? Que muitos brasileiros que estão perdendo os seus empregos no Japão não estão conseguindo, tá? Uma nova recolocação no mercado do trabalho. Não estão conseguindo arranjar um outro emprego, pessoal. Sabe o que está acontecendo? Estão fazendo arobaito, que não é um emprego fixo não. Arobaito, pessoal. Para quem não sabe, arobaito é como se fosse um bico, um tipo de bico, sabe? Por algum tempo, aí um mês, né? 20 dias. É isso que os brasileiros estão conseguindo lá, viu? Esses brasileiros que estão desempregados. Então, para você que ainda pretende ir para o Japão este ano, você tome cuidado, né? Porque eu vi, né? Eu vi aí, segundo ele, algumas informações de uma fábrica grande, tá? Que deve ter várias no Japão. Não sei se são várias. Uma fábrica grande, bem famosa, de eletrônicos no Japão. Que também caiu demais o serviço lá, viu? E tem muita agência que manda os brasileiros para esse lugar. Então, você tome cuidado, tá bom? Se informe primeiro. Não vão assim de supetão, não. Né? Vendo alguns vídeos aí que o pessoal fala que o Japão já está voltando ao normal. Segundo meu primo, não tem nada de normal lá, não, viu? E eu conversei com a tia minha também. Ela falou que de normal não tem nada lá, não. Tá? Que o único, a única, assim, trabalho que está aparecendo lá, é tipo arobaito. É fazer bico lá por alguns dias. Não são, você é contratado ali para você entrar numa fábrica lá. Não é nada disso, não, viu? Porque as únicas vagas, as poucas vagas que estão tendo lá, sabe o que os japoneses estão fazendo? Estão contratando os japoneses que estão desempregados. Desempregados, porque diz que tem bastante japonês desempregado lá no Japão também. E quando contrata brasileiro, pessoal, tem que falar bem o Nihongo, viu? Precisa saber bem o Nihongo, como eu sempre falei. Eu falei disso. Para que estudasse o Nihongo. Estão exigindo bastante o Nihongo lá, principalmente. Moradia própria, Nihongo, moradia própria, condução própria. Porque as empreiteiras já não querem dar muita assistência, não. Agora é... Você chegando lá, você tem que se virar nos 30. Você tem que ter o seu apartamento próprio, sua condução própria. Não digo em todo lugar que é assim. Mas em alguns lugares, onde estão tendo emprego, eles estão pedindo isso aí. Fala assim, ó. A gente está precisando. Mas você sabe, falando em Nihongo, você tem carro, você tem apartamento próprio? Porque a gente não tem. A gente te dá uma vaga. Mas você precisa ter esses requisitos. Requisitos aí. É, pessoal. Então, meu primeiro pediu, falou, ó. Faz um vídeo falando, né. Avisando esses brasileiros que estão querendo ir para o Japão ainda este ano. Tá bom? Que, ó pessoal, de melhora lá em termos de serviços que não tem nada não. São uma, duas, poucas, algumas fábricas ali que ainda aumentaram um pouco. Um pouco a produção. Um pouco. Tá? E esse novo normal aí que estão falando aí. Só Deus sabe, viu, como vai ser. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Tá bom, pessoal? Então, meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e... Ah, sei lá, meu. Toma cuidado, né. Espera mais um pouco. Melhorar bem mesmo. Para depois ir. Para não chegar lá, quebrar a cara lá. Sofrer lá. Pegar uma bocha danada. Ou, às vezes, né. Porque, ó, pessoal, tem muita gente que manda lá para o Japão só com interesse de, ó. Depois que você chegar lá no Japão... Bom, a gente sempre avisa, né. Mas tem gente que não ouve, né. Fazer o quê? Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, tá? Muito obrigado por tudo.